Está tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei 135 de 2022 que determina a obrigatoriedade de manutenção periódica de elevadores no Estado. Manutenção que deverá ser realizada por empresa registrada no Conselho Regional de Engenharia. A proposta também estabelece a necessidade de confecção de relatório de inspeção anual. O texto é assinado pelo deputado estadual Paulo Litro. De acordo com o deputado, a manutenção regular de elevadores é uma questão de segurança e queremos, com este projeto, minimizar as possibilidades de acidentes em todo o Estado, garantindo uma estrutura adequada para sua utilização ao estabelecer normativas que devem ser executadas por todos os condomínios. O parlamentar destacou que atualmente diversos municípios não contam com legislação específica que exija a contratação de empresas para manutenção de elevadores regularmente e que o projeto de lei visa estabelecer essa normativa. No caso de municípios em que o relatório de inspeção anual não seja regulamentado, o texto determina que o condomínio comprove a contratação periódica de empresa para a realização da manutenção. Legenda Adriana Zanotto